Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente do Uruguai, José Mujica, no Palácio do Planalto. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes sobre essa visita. Carandina, boa noite. Olá, Aline, muito boa noite a você e a todos. Esta reunião durou cerca de três horas e na saída, a presidenta Dilma Rousseff disse que ela e o presidente do Uruguai, José Mujica, fizeram um balanço do que tem sido o relacionamento entre os dois países. A presidenta citou como exemplo a cooperação na área de energia baseada na interconexão das linhas de transmissão de energia e também em projetos desenvolvidos em conjunto pela Eletrobras e pela empresa Uruguaia de Energia. Esses projetos, de acordo com a presidenta, permitem que o excedente de energia produzida no Uruguai seja vendido para o Brasil e o excedente brasileiro seja vendido para o Uruguai. A presidenta também citou outras áreas em que os dois países atuam em conjunto. Nós tivemos várias outras atividades. A questão da integração produtiva é uma questão importante. Nós temos buscado essa ligação, tanto no que se refere à tecnologia da informação, como a várias outras áreas. E também eu acredito que construímos um relacionamento que é um relacionamento baseado em uma concepção da importância que eu acho que o Brasil tem na região. E um processo de integração é justamente sermos capazes de olhar os interesses da região. Porque, certamente, é essa região do mundo onde nós nos localizamos. Depois da reunião, o presidente José Mujica, do Uruguai, também falou sobre a discussão a respeito da construção de um porto regional no Uruguai que beneficiaria, de acordo com ele, Uruguai, Brasil, Argentina e Bolívia. Aline.